Olá seja bem-vindo se não me conhece eu sou Jair da JJ vou te apresentar aqui todas as funcionalidades do nosso site para você aproveitar o máximo nosso site tá incrível se liga vem comigo logo de cara você vai acompanhar a interface do nosso site onde que você pode seguir o nosso menu de interação a onde que eu te informo sobre produtos físicos e digitais sim você pode tanto comprar seus produtos para porcelanataria quanto comprar seus infoprodutos planilhas apostilas e muito mais nessa aba você vai conhecer os nossos cursos presenciais e online seja um parceiro da JJ muito top te convido a clicar aqui e conferir depois encontre um profissional essa aba que a gente separou ela para que pessoas clientes possam vir aqui e buscar por profissionais por região depois eu vou mostrar rapidinho para vocês calma cada uma delas e marcas parceiras aqui você vai encontrar as marcas que a gente tá trabalhando ultimamente que estão participando de projetos com a gente para as funções do nosso site logo aqui neste cartaz você pode acessar um catálogo muito top que a gente separou que vai te redirecionar para uma aba onde que mostramos alguns dos nossos produtos que estamos tentando desenvolver para te apresentar porém por enquanto é somente para comprar aqui na nossa empresa por enquanto ainda não estamos trabalhando com envio das nossas peças prontas cubas nichos dias então isso é somente aqui em arojá São Paulo por aqui você pode comprar por categorias sejam produtos IPI material discos rebolos ferramentas é muito mais trabalhamos com frete para todo o Brasil via correios dividimos em até 12 vezes no cartão de crédito pics 5% de desconto para suas contas site totalmente seguro com domínio inscrito então pode comprar tranquilamente tá nessa aba que a gente sempre vai deixar alguma oferta da semana então você que gosta de desconto não vai perder você acompanha aqui o reloginho se ele estiver ativo você pode comprar o produto esse aqui logo logo vai estar ativo e onde você compra um gabarito na data atual da gravação desse vídeo aqui você vai ganhar um super selante de brinde sempre vai ter uma oferta da semana aqui para você você vai poder conferir todos os nossos produtos físicos para trabalhar com porcelanataria tanto por aqui quanto vindo direto aqui na nossa aba de produtos físicos ou fazendo uma busca por pelo exemplo que você quer vamos supor que você queira rebolo digite aqui rebolo e o site vai buscar a nossa lista de rebolos para você ó temos uma grande variedade de rebolos e outros pode procurar aqui por categoria e muito mais bom antes de comprar nossos produtos já que você tá com um tempo quer conhecer mais o nosso site ou se você tava com dificuldade está buscando essa informação agora você tá navegamos aqui por cursos quando você dá um clique aqui na aba de cursos você vai ser redirecionado logo aqui na nossa aba de cursos você vai ver alguns depoimentos de alunos os nossos cursos tá e você pode escolher entre acessar nossos cursos online ou nosso curso presencial clicando em saiba mais essa é a aba dos nossos cursos online aqui eu deixei um pequeno vídeo explicando tudo sobre ele temos hoje cinco cursos online ativos e com certeza daqui para frente vamos cadastrar vários outros temos aqui o curso online de cubas desculpidas curso de precificação e orçamento curso de precificação de nichos curso online de mesquadinha curso online de nichos todo produto deste aqui você pode clicar em cima dele que eu deixei um vídeo explicando o básico dele se você tiver interesse você pode clicar em saiba mais que você vai ser redirecionado para a aba de venda desses cursos online a maioria está esperado na hotmart tá bom a nossa aba de curso presencial também da mesma forma sempre que a gente tiver um curso presencial ativo você vai ver por esse ícone aqui ó curso presencial de cubas e nichos está ativo tem vaga aberta você vai clicar em saiba mais e vai ser redirecionado para nossa equipe de WhatsApp que vai te passar mais informações todo detalhamento do curso muito provavelmente eu deva fazer um vídeo eu mesmo explicando sobre os nossos cursos para ficar mais fácil e aí tendo interesse você pode acessar o contato da nossa equipe com um de redirecionamento ouvindo aqui no nosso ícone de WhatsApp e garantir a sua vaga clicando na aba de seja um parceiro da JJ você vai ter que um vídeo explicativo te informando caso você queira se tornar um parceiro da JJ a é só você entrar aqui ó encontre um profissional aqui nessa aba os clientes vão poder achar a sua empresa a gente vai disponibilizar a acessibilidade para sua empresa aqui no nosso site quando o cliente clicar em procurar um profissional profissional ele vai para outra aba onde vão ter várias outras empresas aqui inclusive talvez a sua cadastrada aqui no nosso site e ele vai procurar pelo estado cadastrado dele vamos supor que esse cliente seja do estado de São Paulo ele vai acessar o estado de São Paulo e vai começar a puxar um filtro por essas empresas e ele vai definir as cidades que estão cadastradas um posto são os em Arujá estamos cadastrados aqui e vai refinar a nossa empresa e aí é só clicar em saiba mais aqui na nossa empresa e vai abrir a nossa página com nossos catálogos todas as nossas redes sociais localização e muito mais e se você foi um aluno dos nossos cursos presencial você vai receber um selo de indicação da JJ voltando aqui na home da nossa página do nosso site navegar um pouquinho sobre os nossos produtos digitais para você conhecer um pouquinho que a gente tem aqui temos várias planilhas várias apostilhas pacotes contra modelos de contrato e muito mais quando você for comprar seus produtos e clicar em cima dele por exemplo essa planilha vai sempre tá te informando aqui ó que os infoprodutos são enviados por e-mail então crie seu cadastro bem certinho lá na aba de cadastro eu vou deixar um vídeo te explicando como criar seu cadastro caso você tenha dificuldade para te auxiliar então saiba quando você executar a sua compra do seu infoproduto seja uma planilha apostila o que for ele vai ser enviado para você por e-mail pode ficar tranquilo qualquer dúvida você pode clicar aqui no ícone de WhatsApp e pedir ajuda a nossa equipe que será orientado a você para comprar os seus produtos de porcelanataria dentre nossas vasta a lista de produtos você pode escolher que qualquer um aleatoriamente clicando em cima dele ele vai abrir todo o produto eu vou tirar um tempinho vou tentar cadastrar um vídeo de instrução de de descrição para todos os produtos que a gente tem então aguarde se você abriu ainda não tem uma descrição em vídeo no produto que você está olhando muito em breve eu vou deixar essa descrição bem feitinha ali com um passo a passo todo detalhado para você entender realmente como que a gente usa esse produto praticamente todos os produtos que a gente vende são produtos que eu uso na minha porcelanataria então seu uso eu recomendo eu revendo só você clicar aqui e saber tudo sobre esse produto quer comprar o produto você pode adicionar esse produto ao carrinho adicionar uma quantidade fazer já uma simulação de frete aqui para você você quer ver só um produto quer saber quanto que o frete fica só para ele coloca seu CEP aqui e o site já faz essa conta quer montar o seu carrinho adicione ao carrinho seus produtos site já vai fazer essa adição e você já vê ele por aqui ó você pode clicar em ver carrinho bom e aqui você já vai analisar o seu produto no carrinho tá temos uma aba de cupom de desconto fique ligado nessa aba de cupom de desconto tá ela é especial e ela vai te economizar muito mas para isso você precisa acompanhar nossas redes sociais Instagram Facebook canal do YouTube que uma hora ou outra eu crie um cupom de desconto e vou falar em nossas redes sociais e aí você aproveita esse cupom de desconto porque sempre vai ser com tempo limitado ou quantidade vamos voltar a comprar e vamos montar um pequeno pedido aqui ó temos um batedor de massa vamos colocar no carrinho só para fazer uma pequena simulação para você cliquei no produto e eu vou adicionar ao carrinho e agora vamos ver o carrinho a conferir todos os produtos quero fazer a minha compra vou continuar clicar aqui nesse botão verde para finalizar a minha compra e para finalizar minha compra eu preciso fazer um cadastro e aí lá na aba de cadastro eu vou deixar essa informação para você conferir e já finalizar o seu entendimento como que você vai fazer a sua compra tá gostando desse site Aproveita aí boas compras já segue a gente nossas redes sociais fica ligado em nossos cupom de desconto deixa um comentário aí no site depois se você gostou se você não gostou que você acha que precisa melhorar sua opinião é importante para gente